Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como passaram esses dias? Eu vim aqui hoje para fazer o nosso segundo vídeo da série para tratar nossa saúde mental durante esse período de quarentena e para hoje, para esse vídeo, nós escolhemos como tema estresse. Uma palavra muito ouvida, muito dita pelas pessoas, situações muito antes dessa pandemia, como estou estressado, tal pessoa me estressa, tal situação me estressa e com a pandemia a gente tem ouvido também e muito essa palavra, estou estressado, não aguento mais ficar em casa, não é? Então vamos falar sobre isso hoje? Para a gente começar a falar sobre isso, a gente tem que entender o que é estresse e para entender o que é estresse, a gente tem que começar pensando nele com a sua base mais biológica. Estresse é uma resposta de adaptação do nosso organismo. Sempre que nós estamos diante de uma situação onde a gente tem que deixar a nossa zona de conforto, a nossa zona de comodismo, deixar a nossa inércia de repouso, deixar aquilo que a gente tem de bagagem e adquirir um comportamento novo, modificar algo na gente, iniciar um projeto novo, falar com pessoas novas, lidar com uma situação nova que a gente não tinha lidado anteriormente, sempre que é algo novo e diferente do que eu estou acostumado, isso me gera um estresse. Por quê? Porque me tira do meu equilíbrio e eu tenho a necessidade de me reequilibrar, fazendo novas conexões, criando novos comportamentos, novos pensamentos, novas atitudes. Isso é estresse, não é? E como ele se manifesta no nosso dia a dia? Ele se manifesta, na maioria das vezes, de duas formas, positivo ou negativo. O que seria um estresse positivo? Um estresse positivo seria um estresse que me gera um emocional positivo. Na maioria das vezes, são situações onde eu escolhi entrar naquela situação de estresse. Então, eu quero aprender algo novo, eu quero iniciar um projeto novo, eu quero iniciar uma nova faculdade, eu quero aprender uma língua nova, eu quero mudar de cidade, eu quero mudar de casa, eu quero mudar o meu cabelo, eu quero algo diferente na minha vida. Então, quando eu quero, eu tenho uma motivação, um motivo para ter a ação, e isso faz com que o meu emocional correlacionado àquele estresse seja positivo. Então, eu vou estar mais animado, mais empolgado a estar fazendo aquela situação ou a estar lidando com aquele estresse, porque ele não deixa de ser difícil de acontecer. Por exemplo, se você for iniciar uma faculdade nova, por exemplo, você vai ter uma adaptação a uma cidade, a um curso, a pessoas com as quais você vai conviver, a professores, a uma metodologia de ensino totalmente nova. Só que fui eu que escolhi passar por tudo isso, então eu tenho uma motivação para passar por tudo isso. Isso é um estresse positivo. O que é um estresse negativo? É quando as coisas relacionadas ao estresse me geram um emocional negativo, me geram angústia, medo, ansiedade, depressão, frustração. Por exemplo, quando algo acontece que eu não controlo. Então, ah, eu tirei uma nota baixa numa prova, um professor chamou a minha atenção sem eu merecer, meus pais brigaram comigo, eu briguei com o meu namorado. São coisas que eu não gostaria que tivesse acontecido, assim como essa pandemia que nós estamos vivendo. É uma coisa que nós não gostaríamos que tivesse acontecido, mas infelizmente está acontecendo, não é? E isso está nos gerando um estresse, porque eu estou sendo obrigada a me adaptar a uma condição de quarentena, isolamento social, restrições, futuros possíveis problemas econômicos, políticos, sociais, tudo isso eu não escolhi. Isso está me gerando um estresse porque eu estou tendo que me adaptar a isso, não é? Só que eu preciso entender que o estresse, ele é importante. O estresse, ele é o que me faz crescer, mudar, evoluir, melhorar como pessoa. Se eu nunca passar por estresse nenhum na minha vida, eu nunca vou sair do lugar onde eu estou. Eu vou continuar na mesma bolinha onde eu vivi para o resto da minha vida. Agora, se eu quiser melhorar como pessoa, crescer, evoluir, eu preciso do estresse. Mas, Priscila, como eu faço então com o estresse negativo? Com o estresse negativo, você vai tentar tirar dele tudo de positivo que você puder. Então, já que eu estou numa situação de estresse que eu não queria passar, eu não gostaria de estar passando por essa condição de estresse, que é o que está acontecendo com a pandemia, eu escolho, dentro dessa situação, estresse positivo. Então, já que eu estou tendo que me adaptar, eu vou me adaptar com coisas que eu escolho. Então, eu vou aprender algo novo, vou ler livros que eu sempre quis ler e não consegui, vou tentar aprender uma nova forma de me comunicar com as pessoas, vou tentar fazer as coisas de uma forma onde eu me sinta melhor com aquilo. Então, é uma adaptação que eu escolho fazer dentro de uma situação onde eu não escolhi. Não é? Isso é tornar um pouco mais positivo o seu estresse negativo. É uma estratégia para lidar com ele. Quando acontece algo, por exemplo, tirei uma nota ruim numa prova, e agora? Ao invés de eu ficar sofrendo, chorando, magoado e tudo mais, porque aquilo vai ser um estresse negativo que vai me gerar outros problemas, como ansiedade, depressão, entre outros, eu começo a pensar, tá, e agora o que eu vou fazer com isso? Então, quando eu tenho uma situação de estresse que eu não controlei na minha mão e eu tenho que decidir o que eu vou fazer com aquilo, ao invés de eu ficar chorando, sofrendo, angustiado, sem saber o que fazer, parado e tudo mais, e me acomodar, tentar me acomodar numa situação que não está legal para mim, eu tenho que olhar para aquilo e falar, tá, o que eu vou fazer com o estresse? Como eu posso fazer para melhorar tudo isso? Como eu posso fazer para lidar com isso de uma forma mais positiva ou mais amena para mim, tá? Então, isso é uma amenização do estresse, isso é uma forma de transformar um estresse negativo em um estresse positivo. Lembre-se, estresse é importante, você vai precisar passar por ele. A pergunta é, você está deixando o estresse te dominar ou você está dominando o teu estresse? Qual tem sido a tua escolha todos os dias? Pense nisso. E aí, no nosso segundo vídeo sobre estresse, que é o próximo vídeo que nós vamos lançar, nós vamos trazer algumas dicas de como lidar com o nosso estresse no dia a dia. Um beijo para você, um abraço virtual, e se você precisar, ou se você tiver dúvidas, tiver colocações, ou precisar de algum tipo de apoio, eu estou aqui para te ajudar. Tchau!